Como a TCC trabalha o luto em caso de suicídio? É, a gente trabalharia muito, como sempre, a interpretação do sujeito sobre aquilo. É muito provável, que é muito possível, né, que a pessoa que tá sentindo um luto porque alguém se suicidou, por exemplo, às vezes se sentir responsável de alguma maneira ou culpado, né, se, tipo, ah, eu poderia ter feito mais, como eu não percebi isso, eu não estava lá naquele momento, se eu estivesse lá, né, eu deveria ter feito mais ou, nossa, o que eu fiz de errado, né, coisas nesse sentido. Então isso é muito provável e essas coisas pioram um pouquinho o luto. Porque, assim, o luto, como eu sempre falo lá na minha coluna do luto, ele é uma coisa normal, né, todo mundo sente, passa, a maioria das pessoas, tem gente que às vezes não tem um processo de luto tão intenso assim que seja perceptível. Mas a maioria das pessoas passa e é normal, tá? Então, muitas vezes você não precisa fazer nada, tá? Muitas vezes você simplesmente deixa rolar. O problema é o luto complicado, né, que a pessoa se envolve demais, tem emoções muito intensas, que aquilo demora pra ir embora, por exemplo, né, ou começa a atrapalhar a sua rotina, atrapalhar as áreas da sua vida. Ela deixa de trabalhar, deixa de se socializar, deixa de fazer as coisas. Aí é um pouco complicado. Mas como a gente vai lidar com isso é justamente com a interpretação do sujeito. Então a interpretação que ele teve sobre aquele ato, sobre aquilo que aconteceu, sobre o suicídio, no caso, né, então o que ele interpreta daquilo e a interpretação dele, o comportamento que ele tem, que às vezes mantém ele no problema. Então ficar parado pensando sobre isso, evitar você encontrar com outras pessoas, né, evitar encontrar com outras pessoas porque ele quer ficar ali pensando, se isolar, né. Então, como a gente vai trabalhar é basicamente isso. A interpretação que o sujeito tem sobre o acontecido, pra gente trabalhar, poxa, será que você é responsável mesmo? Será que você tem a sua responsabilidade um pouco menor do que você acredita? Será que você é realmente culpado nessa situação? Vamos buscar evidências disso. Continuar pensando dessa maneira, ajuda em alguma coisa. Se você pensasse diferente, seria positivo pra você? Como seria diferente a sua vida? Qual a sua meta nessa situação? Existem outras pessoas que talvez dependam de você e você ficar nessa situação ajuda, por exemplo, a sua relação com essas outras pessoas. Então, trabalhar justamente com os pensamentos que o sujeito tem sobre o acontecido é extremamente importante, fazendo questionamentos sobre isso. E aí a parte do comportamento é ver também o comportamento que o sujeito tá tendo, que mantém ele nesse problema, mantém ele nesse luto complicado, evitando fazer com que esse luto passe. E aí a gente vai trabalhar com que ele tenha uma ativação comportamental, volte suas atividades e tudo mais, pra que ele se sinta mais normal, digamos assim. Entender que a parte do suicídio é aceitar, basicamente, que essa parte que, independente do que for, a pessoa não é responsável pelo outro ter cometido algo contra a sua própria vida. Ninguém pode ser responsável por conta disso. Do mesmo modo que uma pessoa que mata outro, a vítima não é responsável pelo outro ter matado, por mais que ela tenha às vezes provocado ou irritado o outro. Ela não pode ser responsável da pessoa que matou, pelo ato da pessoa. Então, a pessoa que comete contra a sua própria vida, ela é total responsável por aquilo. Ninguém pode ser culpado, responsável por outra pessoa ter cometido isso. Lógico que a gente pode ajudar a pessoa a se sentir melhor, às vezes ajudar ela a evitar fazer isso. Mas ninguém é responsável pelo ato do outro.